Fala pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho uma missão para vocês. Eu vou dar 5 segundos para você dar o like no vídeo, porque o próximo vídeo só vem quando esse aqui atingir 100 likes pelo menos. Vamos lá! Mandou seu like? Vamos nessa! Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou tratar de uma dor do trader que também é muito comum, que é o perdedor consistente. A gente vive falando, você já deve ter ouvido em várias lives, de vários influencers, de vários livros, falando sobre a importância de conseguir a consistência nos trades. Muita gente consegue essa consistência, porém, no lado errado, são os perdedores consistentes. A consistência é importante quando você já está no segundo, terceiro passo do trading. Mas o primeiro passo é realmente você ser um vencedor. É muito comum também, no início, quando você não sabe quase nada, ou nada mesmo, você dá aquelas sortes de principiante, acerta as primeiras e de repente acaba quebrando. Passando esse primeiro ciclo, você começando a identificar um setup seu que é vencedor, e aí sim, você vai buscar a consistência. A consistência vem ao longo do tempo, com experiência, com disciplina, com um processo de operação. O problema é que muitas vezes a pessoa se apega num setup, ou numa forma de operar que não é eficiente, e vai com aquela disciplina ferrenha e vai se afundando no buraco. Esse cara vai virar um perdedor consistente. Um outro traço também que é comum para trazer esse prejuízo consistente é o cara que fica totalmente aleatório. Como assim? Ele vai trocando de um setup para o outro, sem dar tempo daquele setup amadurecer. E aí, com isso, ele continua sempre perdendo de formas diferentes. A única consistência dele é o prejuízo. Tomou um, dois, três stops, ele já está mudando de setup. E o mercado não é assim. O mercado não avança em a reta. Você vai ter dias de ganho, dias de prejuízo. Você vai ter ciclos positivos e ciclos negativos. Você vai fechar meses positivos e meses negativos. O importante é você ter um registro que vai te mostrar se aquele setup é bom ou não, e se aquilo ali é um ciclo, é só uma fase do mercado que vai passar, ou se realmente o seu setup é um setup que te traz prejuízo, e você tem que trocar o setup. Então é o seguinte, essas duas características do prejuízo consistente, falei dos ciclos de mercado. A gente tem mercados em ciclo de alta, mercados em ciclo de baixa, e mercados com momentos que não têm tendência. É importante para o trader ter um jogo de ferramentas, ter um jogo de setups. Não só um único setup, porque isso te limita. Você ter um único setup, ele vai funcionar bem, talvez num mercado mais volátil, talvez num mercado menos volátil, num mercado mais direcional ou menos direcional, mas dificilmente um único setup vai funcionar para tudo. Então é importante você ter setups para cada característica do mercado. Caso você não tenha tantos setups, ou você não tenha interesse em operar tantos mercados, é importante você identificar qual o mercado do seu setup funciona. Eu tenho um setup que é seguidor de tendência, então eu só posso operar se o mercado tem tendência de alta ou de baixa. Eu tenho um setup de volatilidade, tenho um setup de retorno à média. Quando você sabe como o seu setup funciona, fica mais fácil você identificar o mercado que está e saber quando entrar e quando ficar de fora. Se você percebeu que aquele ciclo de mercado, se aquela fase do mercado não está boa para o seu setup, a resposta é, fique de fora. Espera o mercado alinhar com o seu setup e aí sim você começa a operar. Ou, se você tem uma série de setups, um para cada tipo de mercado, escolher aquele setup para aquele tipo de mercado. A gente pode fazer uma analogia aqui bem tranquila? Imagina um cara que pega a onda. Tem o dia que o mar está grande, tem o dia que o mar está pequeno, tem o dia que o mar está mexido, tem o dia que tem mais vento, menos vento. Se o cara só tem uma prancha, ele sabe, bom, essa minha prancha é aquela prancha pequenininha, triquilha é prancha rápida, excelente para mar pequeno e rápido. Mas se eu pego um mar grande, a minha prancha não aguenta. Se eu tenho várias pranchas, eu olho para o mar e vejo. Bom, dia de mar grande, eu vou pegar minha prancha para onda grande. Mar pequeno, eu pego minha prancha para o mar pequeno. E se estiver ventando muito, eu pego o meu wakeboard e vou lá brincar com o meu paraquedas. Então, é importante para o trader saber que tipo de setup ele tem, que tipo de prancha ele tem. E olhar para o mercado e ver que tipo de mar ele vai encarar. Escolhendo a prancha certa para o mar certo, a chance de você aproveitar é muito melhor. Agora, o outro lado da equação é o meu setup. Uma vez que eu já identifiquei o tipo de ciclo de mercado, se eu entro ou se eu fico de fora, eu tenho que saber. O meu setup é vencedor? Você tem diversas formas de descobrir se o setup é vencedor ou não. O tempo, experiência. Realmente, operar, anotar. Operar, anotar. Operar, anotar. Quando você tiver uma base boa, o que é uma base boa? 50 operações? 100 operações? Você vai parar e analisar o seu histórico. Bom, dentro dessas 50 operações, quantas foram vencedoras? Quantas foram perdedoras? Quando eu ganhei? Quanto eu ganhei? Quando eu perdi, quanto eu perdi? A relação risco-retorno está boa? É um setup que está me acumulando lucro ou está me acumulando prejuízo? Quando você faz esse tipo de análise, você vai saber se o seu setup é vencedor ou não. Se você não tem esse histórico acumulado, você pode fazer um backtest. Backtest é um teste automatizado, onde você vai botar os parâmetros do seu setup e o programa vai rodar uma simulação com base nos preços passados e vai te dizer qual o percentual de acerto, de erro, o lucro máximo, perda máxima. E com isso você vai ter um relatório pronto para te dizer, olha, o seu setup funciona ou não funciona. Se você viu, seja no backtest automático, seja na avaliação do seu histórico, que o seu setup dá prejuízo, ele no final, no acumulado, ele é perdedor, está na hora de trocar o setup. Você pode trocar totalmente de setup ou fazer pequenos ajustes que te coloquem no caminho certo. Lembrando, mercado tem fases, por isso é importante você ter um histórico acumulado para você não se pegar só numa fase do mercado. Então, resumindo, se você está numa questão de perdedor consistente, as duas dicas que eu te dou. Primeiro, avaliar se é o momento do mercado que realmente não está bom, nem para você, nem para todo mundo. Uma dica rápida para descobrir isso, olha para o lado, olha outros analistas, acompanhe os relatórios de grandes casas, pergunte para os seus amigos traders como eles estão indo, de preferência, gente que tem um setup parecido com o seu. Se você vê que está todo mundo passando sufoco, é porque está todo mundo apanhando no mercado. Então, é uma fase do mercado que vai passar. Agora, se você olha para o lado, só você está tomando prejuízo e todo mundo que opera mais ou menos parecido com você está andando, a gente já passa para a segunda fase. E a segunda dica que eu te dou é para tratar do setup. Eu acabei já falando dela ao longo do vídeo, que é pegar e analisar o seu setup com o backtest ou com análise de histórico para poder refinar. Um problema muito comum de setup, de prejuízo consistente, é que eu geralmente coloco gains curtos e stops longos. Ou stop curto e gain longo. Como assim stop curto e gain longo? O mercado, por natureza, ele tem volatilidade. Alguns ativos são mais voláteis, outros menos voláteis. Então, é importante que no seu setup você respeite a volatilidade do ativo. O que é volatilidade? Volatilidade é quanto oscila o preço de uma ação no tempo. Então, se você, por exemplo, comprou uma ação que ela varia no dia 2% entre máxima e mínima, não adianta eu querer operar com stop de 1,5%. Por quê? Uma oscilação normal do papel vai me tirar de uma operação que às vezes pode ser muito boa. Então, se um papel na média oscila 2% por dia entre máxima e mínima, seu stop deveria ficar pelo menos em 2,5%, 3% para evitar o movimento de violino. Esse movimento de violino é o quê? É quando ele vai, pega o stop e volta. Igual o movimento do violino. Ele vai e volta só para você ver a operação andar aonde você tinha projetado o seu alvo. Alvos muito longos, você acaba ficando pelo caminho. Você vê a operação andar, 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 você não mexeu no seu stop, depois ela devolve tudo, ou boa parte do ganho. Você fica com um ganho pequenininho ou às vezes volta para o prejuízo. Então, fica a dica. Stops curtos demais que não respeitam a volatilidade te tiram do jogo muito cedo, te tiram do mercado muito cedo e com isso você acaba ficando consistente no prejuízo e não vê o lucro chegar. E aí, gostou desse vídeo? Quer ver mais? Lembra de deixar o seu like aí, se inscreve no canal, liga a notificação para não perder o próximo. Valeu, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti